Estamos aqui ainda, Cazão. Estamos aqui, Cazão. Alô, torcedor São Paulino. Pra você que tem calafrios quando a bola fica perto do gol e Thiago Volpi participa da troca de passes, Nossa Senhora! Vem chute pro gol! A notícia é a seguinte. Isto tudo vai continuar. Óbvio que ele não é um camisa 10 do time, um armador, mas a gente sabe que o princípio do nosso jogo começa com o Thiago, porque ele é um jogador que faz parte do sistema do time e óbvio que a gente confia muito nele. Aí um opositor ao método, Fernando Diniz, pode até lembrar que o gol na Ilha do Retiro não saiu de uma troca de passes, mas sim de um tiro de meta. É verdade, mas a superioridade numérica só ocorreu porque o adversário avançou os jogadores pra tentar marcar pressão e roubar a bola. Entendeu? É matemática. Conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogadores do esporte no campo do São Paulo, mais gente no ataque, menos gente na defesa. Luciano ganhou de boa na boa e achou o Pablo se movimentando. Gol de marvão. O jogo ainda teve um lance no primeiro tempo, que é o método Fernando Diniz escancarado. O esporte adiantou a marcação. O São Paulo saiu tocando e quando cruzou a linha do meio campo, eram três jogadores do Tricolor, avançando contra apenas dois defensores. É o bonde do Tricolor do Morumba. O Igor puxou pra dentro. Reinaldo passou. Reinaldo dominou. Vai bater ou vai cruzar. Bateu pro gol. Salva, Marilsa. Nós, jogadores, gostamos demais da forma que o Diniz propõe o jogo, que a equipe se ponça. Falou o artilheiro do time na temporada com sete gols. E se os jogadores concordam com as ideias, resta pra essa parte da torcida que torce o nariz para o técnico apenas uma coisa. Apertar o cinto de segurança? No São Paulo de Fernando Diniz, é sempre com emoção. Afinal de contas, futebol é emoção. Cazão, a primeira pergunta pra você do Fala Cazão de hoje é do Palestra. Vamos ver. Fala Cazão, boa tarde. Meu nome é Guilherme, sou aqui da Zona Norte de São Paulo. E a pergunta de hoje é referente a um comentário do PVC. Há um tempo atrás, ele disse que o Lucas Lima era o novo Alexandre Pato, só que do Palmeiras. Qual a sua opinião sobre isso? Um abraço. Que isso, Tibotona? Caramba, são. Mas é o que eu acho também. Eu sigo essa linha de raciocínio do PVC até que o jogador demonstre que não é isso. Não é uma definição totalmente definitiva para o jogador, como o PVC fez. O Lucas Lima jogou bem domingo. Muito bem domingo. Mas falta uma sequência. Nunca teve uma sequência.